Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo um vídeo novo pra vocês e hoje vamos falar sobre esta belezinha aqui. E o que é isso, Renan? Nada mais é que um kit com cabelos Super Saiyajin Blue do Goku e do Vegeta. Bom, essa caixinha foi produzida por uma empresa independente, tá? É vendido só no AliExpress, até onde eu sei. E ela vem se destacando aí por produzir peças, né, que figuras da SH Hogwarts não acompanham. A primeira coisa que eu vi deles foi uma caixinha com peças do Yantia e do Tenshinhan. E essa caixinha vinha aí com aquela camisa do Tenshinhan, né? Não é bem uma camisa, né? É uma faixa verde que fica ali na lateral do peito do Tenshinhan, tipo essa camisa rasgada aqui do Goku. E vinha também com outras duas opções de cabelos do Yantia, como você pode ver aí na tela agora. Aquele foi o primeiro contato que eu tive com essa empresa e depois dessas peças do Yantia e do Tenshinhan, eles produziram um molde, né, de cabelos do Goku e do Vegeta e estão lançando agora em várias cores. Versão Super Saiyajin, versão Super Saiyajin Deus, versão Super Saiyajin Blue, cabelo normal, né, preto. Enfim, várias cores. Todas as cores que você pode imaginar, eles vão lançar agora já que já tem um molde, né? Afinal de contas, eles aprenderam isso com a Bandai, né? É só dar uma repintura aqui e outra ali que a galera vai lá e compra. Mas enfim, vamos ver aqui o conteúdo dessa caixinha, porque tem umas coisinhas aqui muito legais que a gente precisa ver e discutir. Ó, então, abrindo essa caixinha aqui, ó, ela já tá aberta, tá? Porque eu já abri pra ver como que era. Ela chegou pra mim no começo da semana e eu tô gravando agora só no final de semana. Bom, tá aqui, é um blisterzinho, né? Tem aqui as cabeças do Vegeta e o cabelo do Vegeta aqui embaixo. E aqui as cabeças do Goku, a franja do Goku e o cabelo do Goku aqui embaixo. Você deve estar falando, nossa, que azul brilhoso! Eu realmente também não gostei do brilho desse azul, achei realmente muito brilhoso. Olha minhas luzes, gente! Eu também achei muito brilhoso, mas no final das contas vai ajudar bastante porque a gente tem um pequeno probleminha no Goku e no Vegeta Super Saiyajin Blue lançados pela SH Figuarts. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, quantas expressões, ó, a gente tem aqui uma carinha do Vegeta gritando, outra dele sorrindo e outra dele séria. Já aqui no Goku a gente tem uma dele gritando, uma dele séria e uma dele rangendo os dentes. Dicas de passagem, esses dentes aqui ficaram muito mal pintados, tá? Mas em todas essas seis carinhas aqui foi o único defeito que eu achei, tá? No mais, estão todas muito bem pintadas e tal. A qualidade chega muito próxima do que a da SH Figuarts, sabe? É muito bem definido, assim, o contorno dos olhos, por exemplo, né? Que é uma linha bem fininha, é muito bem definido e tal. Quanto à modelagem desses cabelos, o único problema que eu vi aqui foi o do Goku. Porque o cabelo do Goku Super Saiyajin azul, ele tem uma mecha aqui pra frente, sabe? Não é pra trás, é assim, não. Essa mecha aqui teria que vir pra frente e teria que ter mais mechas aqui pra cima. Mas no mais, dá pra passar tranquilamente como um Goku Super Saiyajin azul na coleção. Bom, deixando a caixinha um pouco de lado, vamos analisar aqui o Goku e o Vegeta lançados. Começando pelo Goku, eles quiseram fazer um novo molde pro cabelo do Goku. Só que o cabelo do Goku ficou meio estranho. Bom, se a gente for comparar com o Goku do anime e do mangá, você vai perceber aqui que esse cabelo ficou bem diferente. Primeiro porque faltou cabelo aqui na parte de baixo, né? Aqui perto da orelha, né? Ó, ele praticamente não tem cabelo aí. O cabelo dele acabou ficando muito pra cima e até meio curtinho, né? Eu acho que o cabelo dele tinha que ser um pouquinho mais alto. Agora sim, tem um grande ponto positivo nesse cabelo aqui. Todo colecionador que eu conheço reclama que os cabelos do Super Saiyajin não tem essas linhas, né? E aqui, como você pode ver, ó, no cabelo do Goku, tem. Se não me engano, posso estar errado, tá? Se não me engano, esse cabelo aqui foi o primeiro cabelo Super Saiyajin que teve essas frestas, né? Essas linhas. Agora, se a gente for comparar com o do Vegeta, notem a diferença da pintura, ó. O cabelo do Vegeta, por algum motivo, não sei porquê, até hoje acho que não tem explicação, o cabelo do Vegeta é pintado aqui, ó, com uma tinta brilhosa, uma tinta até meio cromada. E a do Goku não, é uma tinta fosca e tem até alguns efeitinhos aqui, ó. Aqui, por exemplo, você consegue ver um esfumaçado preto, ó, e aqui em cima já é azul. Então, tem alguns efeitinhos no cabelo do Goku e ele não é brilhoso, enquanto o do Vegeta é esta coisa sensacional horrível, né? Então, como eu gosto de ver as minhas figuras mais padronizadas, eu comprei esses cabelos novos justamente pra trocar nesse Goku e nesse Vegeta. Mas bora ver se cabe? Por quê? A SH Figurts tem uma coisa que é sensacional, gente. Ah, como eu amo essa empresa. Eles fazem pinos diferentes de encaixe de cabeça pra cada personagem. Não pra cada personagem, mas eles têm dois padrões. Um pino mais grosso e um pino mais fino. Então, ó, vou tirar aqui a cabeça do Goku. É um pino pequeno. Cabeça do Vegeta também é um pino pequeno, tá? Deixar eles aqui de lado, ó. Agora, essas cabeças aqui têm um pequeno problema, que é... Elas são do padrão do pino grosso. E agora, o que fazer pra caber nesses corpos aqui do Goku e do Vegeta? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu aprendi com figuras da SH Figurts em geral, é que sempre que você for trocar a cabeça, você coloca só o cabelo primeiro e depois você coloca as carinhas. Porque assim você consegue ver onde tá o buraco. Se não me engano, a cabeça do Goku dá certo nesse pino aqui, tá? Porque o buraco aqui, ó, ele veio bem apertado, saca? Tá, ó, pro cabelo do Goku. Consegui colocar aqui. Pegar um rosto sério. Coloca o rosto sério aqui. Uma coisa que todo mundo reclamou é que pra colocar o rosto do Goku, você tem que apertar bastante. Tá? Todo mundo que eu digo assim, todo mundo que fez review. E aqui ficou faltando só a franja do Goku. Bom, tá aí. No Goku, deu certinho, tá? Justamente pelo que eu falei. O pino, o buraco do cabelo, foi muito apertado. Então, coube nesse pino menor. E, ó, não sei vocês, mas eu gosto muito desse visual que a gente consegue com esses cabelos azuis aqui nas figuras. Ó, tem esse Goku, por exemplo. Pra mim, tá perfeito. Agora, no Vegeta, a gente tem um pequeno problema. Que o buraco ali, ó, veio muito grande, ó. Então, essa cabeça vai ficar molengona. E qual a solução pra isso? Ali na década de 90, não sei vocês, mas eu tinha aqueles cavaleiros do zodíaco pequenininhos. E era muito chato, porque conforme você ia brincando com eles, tirando e colocando armadura, chegava uma hora que a armadura não parava mais nos corpos deles. Porque o buraco do pino onde você encaixava a armadura, ia aumentando, né? A armadura era de metal. De tanto você colocar e tirar a armadura, o buraco ia ficando maior. E a armadura não parava neles. E qual era a solução que eu tinha naquela época? Papel no buraco. Que frase, né, gente? Duvido que vocês já viram uma pessoa no YouTube falando, gente, bota papel no buraco. Então, você vai colocar o papel aqui e forçar a cabeça aqui no pino. Tá aí. Ficou firme. Entendeu? Então, com esse simples papel aqui no buraco, você consegue colocar a cabeça no Vegeta. Então, ó, não sei pra vocês, mas pra mim, resolveu o problema dos cabelos diferentes dos Super Saiyajins Blue da coleção. Que, como eu disse, nunca me agradaram. Enfim, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários do vídeo. Ah, e tem um detalhe ainda, que eu esqueci de falar na hora que eu abri a caixinha. Eu vou desligar minhas luzes aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Esses cabelos aqui são feitos de um material transparente. Ó. Então, se você colocar a luz assim, direto neles, ó, você percebe que eles têm ali uma transparência. Tá? Isso tanto pro cabelo do Goku quanto pro cabelo do Vegeta. Olha que legal, cara, do Vegeta. Enfim, eles são feitos de um material transparente. Inclusive, tem gente, né, que até customizou e conseguiu colocar um LED de dentro do cabelo. Saca? Pra ficar aceso. Não sei como fizeram, mas eu cheguei a ver isso na internet. Enfim, uma pena que, assim, pra conseguir esse efeito, você precisa de uma luz muito direcional, né? Tipo essa lanterninha que eu tenho aqui. Pra você ver esse tipo de efeito. Mas, enfim, não sei vocês, mas eu achei esses cabelos muito legais. Sério mesmo. Do Vegeta, fica incrível, assim, cara, iluminado. Olha, muito bom, né? Enfim, agora, então, eu vou pegar esses cabelos aqui, né, do Goku e do Vegeta e vou colocar em todos os outros Gokus e Veditas que eu tenho na minha coleção. Eu tenho quase todos, só não vou ter a primeira versão do Vegeta Super Saiyajin e o Vegeta Scalter na versão 1.0. Mas os demais aqui eu tenho todos na coleção e eu vou substituir aqui agora pra vocês verem. Bom, a segunda dupla de corpos aqui pra eu experimentar os cabelos são esses aqui, ó. O primeiro, o Goku, esse é lançado e o Vegeta Scalter 2.0. Então, eu vou tirar aqui a cabeça deles pra trocar. No caso do Goku aqui, ó, é pino pequeno igual do corpo do Super Saiyajin Blue. Então, ok. Coube aqui direitinho. Já no caso do Vegeta, se a gente for ver, o pino já é bem maior, tá? Então, a gente não vai precisar do auxílio do papel. Esse meu Vegeta tá com um problema sério que o pino da cabeça dele tá meio mole, tá? Eu não sei como consertar isso. Ó, mas o que a gente pode perceber aqui é que ele ficou muito pescoçudo, tá? Ó, tá com o pescoço muito grande, né? Mas dá pra colocar, mesmo assim. No Goku aqui, ó, ficou perfeito, tá? O pescoço ficou num tamanho legal. Não vi problemas quanto a isso. Então, nessa primeira dupla aqui, ó, deu pra colocar perfeitamente, tranquilamente. Não vi nenhum problema aqui, pelo menos, né? Vamos pra outra dupla. Bom, a segunda dupla aqui que a gente tem é aqui, ó, o Goku Awakening, que eu já trouxe aqui um review pra vocês, e o Vegeta Super Saiyajin que algumas pessoas chamam de Super Vegeta. Eu acho que não é bem o Super Vegeta, tá? Mas alguns chamam de Super Vegeta, então fica Super Vegeta, né? Bom, começando pelo Goku aqui, ó, a primeira coisa que a gente pode ver é que o molde do cabelo é exatamente igual. padronizaram aqui quanto a isso. Vou trocar aqui, no Goku aqui você pode ver que o pino é do pequeno, tá? Então, não vai ter problemas quanto a isso também. Ó, já foi? Esse Goku aqui ficou muito legal também. e aqui no Vegeta, ó, como a gente pode ver, já é o pino grande. Então, ó, assim como no Vegeta Scalter, aqui também vai entrar de boa. Inclusive, nas fotos de divulgação usaram esse Vegeta aqui. Então, acho que é por isso que o buraco dessa cabeça é grande, né? Que é pra encaixar nesse corpo, que acabou dificultando um pouquinho, né? O encaixe dessa cabeça no corpo dos Vegeta's que tem esse pininho aqui menor. Que no caso da minha coleção aqui, se não me engano, é só aquele Vegeta Super Saiyan Blue mesmo que tem o pino pequeno ainda. Os demais tudo tem o pino grande já. Enfim, não sei vocês, mas eu gostei bastante desses dois aqui. Achei que ficou bem legal. Então, a pena essa roupa do Goku tá rasgada, né? Se tivesse com a roupa completinha, eu acho que ia ficar mais legal. Vamos pra próxima dupla, então. Outra dupla aqui, ó, o Goku Super Saiyan 3 Anão e o Majin Medita aqui temos um problema. No Goku Super Saiyan 3 não dá pra colocar por isso aqui, ó. Pelo fato do cabelo dele ser muito grande, o sistema aqui pra prender a cabeça é diferente. Então, essa cabeça não sai. A menos que você tire esse pescoço aqui inteiro. Mas eu não vou arriscar fazer isso porque eu tenho muito medo de mexer com peça de PVC, sabe? Bom, essas figuras são feitas de PVC, né? E quando você tem pino de PVC costuma quebrar muito facilmente, tá? Então eu não vou tentar colocar nesse corpo aqui, não. Mas do Majin Vedita aí, ó, também é do pino grande. Então, essa cabeça aqui vai entrar tranquilamente. Agora tem um outro detalhe aqui que eu tô esquecendo de falar, né? Essas cabeças, tanto a do Goku quanto a do Vedita, costuma dar uma diferença na cor delas pra cor do corpo. Tá? Como você pode ver aqui, a cabeça é muito vermelha perto do corpo que é bem amarelinho. Tá? Então costuma dar essa diferença assim, mas de longe e no escuro você nem percebe. Nossa, mentira. Aqui tem muita diferença. Né? Nesse corpo aqui em especial deu muita diferença. Mas se a gente ignorar isso, ó, ficou até de boa. É uma pena realmente que tem essa diferença aí. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu acabei de perceber aqui. Nessa troca de cabelos pontudos, eu acabei de machucar meu dedo nesses cabelos pontudos. Mas enfim, fica então a dica, né? Tenha cuidado na hora de mexer com esses cabelos pontudos. Bom, e acabaram meus Veditas, então a última dupla aqui vai ser o Goku Super Saiyan Deus e o Goku Black. De propósito, coloquei aqui um Band-Aid, mas o sangue já está vazando. Não olhem pra isso, gente. Mas é o seguinte, ó. Aqui, ó, como a gente pode ver no Goku Super Saiyan Deus, o pino também é pequeno, então não teremos problemas quanto a isso. Tá? Agora, o único problema desse corpo aqui é que ele é um corpo magrinho, né? Então ele não tem aqui, por exemplo, muito trapézio. Então ele acaba ficando meio pescoçudão, né? Então pra esse corpo aqui, ó, eu acho que não fica legal não. Tá? Mas acho que vai ficar muito legal no corpo do Goku 2.0. Eu ainda não tenho o Goku 2.0, deve chegar pra mim agora no meio desse mês, tá? Mas no corpo daquele Goku deve ficar muito legal. E vamos ver como fica no Black, então? Ó, no Black eu vou tirar aqui a cabeça também. E ó, no Black, engraçado, né? O pino dele aqui é Black, inclusive. E o Black também tem um pino pequeno aqui, ó. Então vai dar pra encaixar também perfeitamente. Aí, ó, no Black ficou tranquilo, ficou muito legal, inclusive, né? O único problema é que não vai dar pra ter o brinquinho do Black na orelha ali, né? Mas ficou bem legal também, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review. Na minha coleção, os cabelos vão ficar nesses corpos aqui, né? O objetivo de eu ter comprado eles foi realmente ter padronizado, né? A pintura e o cabelo do Super Saiyajins Blue na coleção. No caso do Goku, fica perfeito nesse corpo. No caso do Vegeta, você tem que fazer aquela manhãzinha ali, né, cara? De colocar o papel. E também, ó, fica muito diferente, né? A cor do rosto com a cor da pele. O rosto é muito vermelho, a pele é muito amarela e tal. Mas como só aparece esse pouquinho aqui de pele, né? No corpo do Vegeta, eu acho que dá pra passar tranquilamente. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse review, porque eu realmente dei o sangue pra fazê-lo, né? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses cabelos. se você gostou, deixa aquele like no vídeo, se inscreva aí no canal, ative o sininho, né, pra receber sempre as notificações de quando tiver vídeo novo no canal, tanto de desenho quanto de unboxing e review. Até o próximo vídeo, um abraço e falou! Tchau!